Maria Sampaio sofre após ser febre, arrepios frios, calores. Após vários tratamentos de fertilidade, Maria Sampaio concretizou um sonho antigo ao receber nos braços a filha Caetana no passado dia 19 de outubro. Desde então, a atriz vivia a primeira experiência no mundo da maternidade, mas os últimos dias têm sido difíceis. Particularmente, devido à nova subida de leite. PRR, nova subida do leite, desta vez com febre, arrepios frios, calores. Amamentar, mal-disposta, couves, sem forças, aí Deus, escreveu Maria Sampaio num InstaStory. Ferramenta do Instagram, em jeito de desabafo. A companheira de Gonçalo Cabral. Com quem está acasada, apelou ainda à ajuda dos fãs e pediu conselhos para ultrapassar esta fase desafiante durante a amamentação. Percorra a Fotogaleria.